Então me abraça Como quem anda abaixado pra viver Como quem pede para a noite aparecer Depois de 31 elementos de xambu E esse mundo Que o destino tá levantando entre nós Abriu uma praxe pra gente passar veloz Na madrugada voltando de um outro mundo Roda pensamento à toa Viaja em boa Que arrasta contra um mar Afonça que eu não sei A hora de voltar E ainda vamos dançar Naquela nesta fé Tu vai se criagar De tanto rodar Então me abraça Como quem anda abaixado pra se ver Como quem pede para a noite aparecer Depois de 31 léguas de xambu E esse mundo Que o destino tá levantando entre nós Abriu uma praxe pra gente passar veloz Na madrugada Na madrugada voltando de um outro mundo E ainda vamos dançar Na madrugada voltando de um outro mundo E ainda vamos dançar Naquela nesta fé Tu vai se embriagar De tanto rodar De tanto rodar Então me abraça Então me abraça Sim Muito obrigado Obrigado, gente E aí